Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal X3 da Vida, eu sou o Daniel Negri e nesse vídeo aqui eu tô trazendo a partida do André Diamante nas Olimpíadas de 2022, então vamos ver? Bora! Aqui o André Diamante está jogando de brancas, ele começa com o pinhão C4, cavalo F6, cavalo C3, E6 foi jogado, cavalo F3, D5, E3, bispo E7, B3, C5, C por D5 e cavalo por D5. Então aqui a gente tá entrando praticamente numa abertura inglesa, né pessoal? E aqui a gente já tem aí o centro definido, né? Já capturou no centro, fez a ruptura central e aqui é jogado do bispo em B2. Bem interessante a abertura do André Diamante. E aqui foi jogado Rock pelas pretas, dama B1, cavalo captura C3, bispo por C3 e cavalo em C6. Então aqui as pretas também estão jogando uma posição muito boa e o jogo está bem equilibrado aqui, a gente vê pela barrinha, né? Dama em B2 foi jogado e dama B2 ameaça aqui o pinhão de G, né? Bispo F6 aí tirando esse ataque nesse ponto, né? Bispo captura F6, dama por F6 e dama captura dama F6, né? Pião captura, dama F6 e a gente abrimos o Rock, mas aqui tiramos a dama do jogo, né? Torre C1 foi jogado, B6 e pião em D4. E aqui vamos ver como que o Diamante vai conseguir fazer essa partida aí via vitória, né? Que a gente sabe que o André Diamante é um grande jogador. O adversário dele é o Wapingene com 1798, mas que está fazendo uma boa partida, tá, pessoal? Cavalo B4, A3 foi jogado, cavalo A6, pião de D captura C5, cavalo captura C5 e B4 atacando cavalo. Cavalo para E4, bispo D3 atacando cavalo e bispo B7 defendendo e desenvolvendo aí a última peça menor do jogo. Aqui vamos jogar a torre C7 atacando bispo, bispo D5 e bispo A6. Jogo difícil aqui para os dois lados, aqui o grande mestre André Diamante agora está pressionando aqui na sétima fileira, né? Pressionando esse peão e esse peão aqui e colocou a torre na sétima. Vamos jogar a torre de F em E8, rei E2, rei F8 e torre de HC1. Olha só, aqui dobraram, olha só aqui, o diamante dobrou as torres e aqui o jogo está ficando melhor, aí um pouquinho melhor para as brancas. Torre E7 e aí torre captura E7, rei captura E7 e torre C7 com cheque, mantendo aí a pressão do jogo, colocando a torre na sétima, atacando o rei e aqui o jogador rei F8 voltando. Cavalo em D4, cavalo D6, F3 e cavalo E8. Aqui o jogador torre em C2, F5 foi jogado pelas pretas e G4. Então o jogo está, um jogo bem disputado, né? André diamante aqui, ele está trazendo aí para o final, mas as pretas não estão também facilitando a partida, né? Então o jogo está sendo bem aí, bem equilibrado aí do começo ao fim. F por G4, F por G4 e bispo E4 aí atacando a torre. Bispo D3 aí propondo uma troca de bispos, bispo captura D3 e rei captura D3, 2 e torre D8. E torre D8 aqui tem que ter cuidado, porque a torre está cravando o cavalo e aqui a ameaça, que clara é o peão atacando o cavalo aí, ganhando uma peça. Rei E2 saindo da cravada, torre D5, torre C8 aí. E torre C8 agora é a vez, André diamante, cravar o cavalo, né? Está pressionando aqui, está atacando o rei. H5, H3 e H para o G4. Peão de H toma G4 e A5 foi jogado aqui pelas pretas. B5 foi jogado, fechando aí a partida. Aproveitando aqui o cavalo, né? Então segurou aqui o peão, não quis tomar. Beleza, agora aqui a gente está apoiando. Qual é a ideia aqui? Talvez André diamante quer atacar esse peão e quer transformar isso aqui no peão passado, pessoal. Esse aqui pode ser um dos planos do grande mestre André diamante. Tem que ter cuidado aqui com ataques, né? Então vamos ver como que vai seguir essa partida aí. E5 atacando o cavalo. E aqui, E5, galera. A gente pode ver que a partida estava equilibrada um pouco. Era pouca coisa. Agora, após E5, pessoal, a barrinha explode, né? A barrinha não gosta desse lance. A barrinha sobe lá em cima. Porque cavalo F5 é o lance. E cavalo F5 aqui já deixa o rei meio restrito, né? E aí a partida vai ficar um pouco difícil para as pretas agora. E4 foi jogado. Atacando o cavalo. Aproveitando também. Mas cavalo está sendo bem defendido aqui pelo peão. Torre B8 aí atacando o peãozinho. Torre D3. E aí foi jogado A4. A4 aí. Porque a torre estava atacando e a que defendeu. E agora a gente tem aí uma estrutura mais sólida, né? F6 foi jogado aqui nessa posição. Torre captura B6. Então aqui André diamante fez aquela limpa no peão, né? Torre A3. Torre B8. E F7. Torre B7 com cheque. Rei F8. E agora torre D7, galera. Torre D7 é um lance muito legal. Torre captura A4. Cavalo H6. E cavalo H6, pessoal. Cavalo H6 aqui. O André diamante está ameaçando mate já. Olha só que bonito, né? Cavalo, segura essa casa. Se torre entra aqui é cheque mate. Não tem para onde o rei fugir, né? Então aqui André diamante colocou as pretas aí numa posição difícil. Eu vou jogar torre A2 com cheque. E torre A2, aproveitando aqui o peão que está numa casa legal, tem que fazer o rei descer. Rei F1. Cavalo C7 foi jogado, pessoal. Aqui, poderia tentar aqui, tentar aí dar cheque, né? Tentar fazer aí um perpétuo. Porém, aqui o rei sobe para cá, né? Então o rei vai conseguir fugir dos cheques. Então não adianta, pessoal. Então voltando aqui para a partida. Então aqui foi jogado cavalo em C7. Cavalo C7, torre por C7, torre B2, cavalo F5 e torre captura B5. Capturando o peão aí. Porém, aqui o André diamante tem um cavalo a mais na partida. Torre C8. E aqui as pretas abandonam a partida, né? Deu cheque e tem cavalo entrando, né, pessoal? Muito bonito aí o jogo, muito legal. André diamante aí, um grande jogador. E as pretas aqui também fizeram uma boa partida. Jogo muito bonito de ver, bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso aí, vamos torcer aí pelo Brasil. O Brasil que está lá representando muito bem aí. A gente, grandes jogadores lá. E é isso. Fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido vídeo. Se gostou, deixe um like aí para fortalecer o canal. Se inscreva, que eu vou estar sempre postando partidas aí das Olimpíadas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!